Os Amonitas eram os descendentes de Ben-Ami, filho de Ló com sua filha mais nova. O povo Amonita era aparentado dos israelitas. Este parentesco se devia ao fato de Ló ser sobrinho de Abraão, o grande patriarca do povo de Israel. E neste vídeo, você vai descobrir quem foram os Amonitas na Bíblia e entender qual foi a participação desse povo na história do Antigo Testamento. Mas antes, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações para você não perder nenhum estudo bíblico por aqui. Após a saída do Egito, a Bíblia diz que Israel recebeu ordens divinas para tratar os Amonitas com misericórdia. Em Deuteronômio capítulo 2 e versículos 18 e 19, o texto bíblico diz Os Amonitas invadiram e ocuparam o território dos Anzumins, que era como os Amonitas chamavam os refaíns que tinham habitado aquela região no passado. Esse território ficava a nordeste de Moabe, localizado entre os rios Arnon e Jaboque. Os Amonitas e os Moabitas eram povos irmãos, pois Moabe era o outro filho de Ló. O território dos Amonitas era protegido por fortificações. E embora inicialmente os israelitas tivessem recebido do Senhor a ordem para não atacar os Amonitas, os textos bíblicos revelam que muitas vezes esse povo foi um problema para os israelitas. Em diversas ocasiões, eles aparecem associados a outras nações em oposição ao povo de Deus. Por isso, na Bíblia os Amonitas são descritos repetidas vezes como inimigos dos israelitas apesar de seu parentesco. Então, seguindo as ordens do Senhor, o povo de Israel não lutou contra os Amonitas durante o tempo do Êxodo. Mas os Amonitas, juntamente com os Moabitas, demonstraram desprezo pelos israelitas enquanto eles peregrinavam pelo deserto. Parece que eles também estiveram envolvidos no plano de Balaque, rei de Moabe, em associação com os Midianitas para prejudicar Israel. Eles contrataram Balaão para amaldiçoar os israelitas. E por tudo isso, os Amonitas foram condenados a não poder entrar na congregação de Israel até a décima geração. Sobre isso, o texto bíblico diz Nenhum Amonita ou Moabita ou qualquer dos seus descendentes até a décima geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. No tempo dos juízes de Israel, os Amonitas se aliaram aos Amalequitas e aos Moabitas com o objetivo de subjulgar o povo de Israel. Essa opressão sobre Israel durou 18 anos e chegou ao fim quando Eúd matou Eglon, o rei de Moab. Não muito tempo depois, mais uma vez, os israelitas pecaram contra Deus. Eles começaram a adorar outros deuses, inclusive as divindades Amonitas, e abandonaram o Senhor. Então, os Amonitas atravessaram o Jordão e invadiram o território dos israelitas, trazendo a eles grande angústia. E essa opressão estrangeira sobre Israel chegou ao fim quando Deus levantou Jefté como libertador. E a história dos Amonitas como opositores do povo de Deus continuou durante a monarquia em Israel. Logo depois de ter sido ungido rei de Israel, Saul derrotou e expulsou os Amonitas que sob a liderança de Naás tinham cercado Jabes de Leade. Tempos depois, Naás também é citado na Bíblia como tendo sido um amigo de Davi. E talvez essa amizade tenha nascido durante o período em que Davi teve de fugir do rei Saul. Mas depois da morte de Naás, seu filho Anum assumiu o poder e rejeitou a bondade do rei Davi. Ele insultou os servos de Davi e ainda por fim declarou guerra aos israelitas, recrutando milhares de guerreiros sírios. Contudo, os Amonitas foram derrotados quando Davi enviou exércitos sobre eles sob a liderança de Joabe e Abissai. E na sequência, os israelitas também capturaram a capital Amonita, Rabá. Mas parece que mesmo assim, alguns Amonitas permaneceram amigos do rei Davi. Davi, inclusive, um de seus homens valentes, chamado Zeleque, era um Amonita. E quando Davi precisou fugir de Absalão, o outro filho de Naás lhe prestou o auxílio. Mais tarde, o rei Salomão se envolveu com as mulheres Amonitas. Uma delas, por nome de Naamá, foi mãe de seu filho Roboão. Mas o envolvimento de Salomão com as mulheres estrangeiras, incluindo as Amonitas, foi desastroso. Para agradá-las, ele acabou adorando a falsos deuses. Salomão chegou a construir altares dedicados a esses falsos deuses que foram destruídos somente com as reformas do rei Josias. Já na época do rei Josafá, os Amonitas formaram uma coalizão com os Moabitas e Edomitas para atacar Judá. Porém, Deus os confundiu e eles acabaram se destruindo uns aos outros. Tempos depois, os filhos de uma mulher Amonita conspiraram a morte de Joás, rei de Judá. E durante os reinados de Osias e Jotão, os Amonitas pagavam tributos a Judá. Os Amonitas também estavam entre os invasores estrangeiros de Judá nos dias do rei Jeoaquim. E vários profetas do Senhor profetizaram o juízo divino contra eles. Nesse sentido, a profecia do Senhor contra os Amonitas através do profeta Ezequiel é bem esclarecedora. Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon, Ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová. Visto que tu disseste, Rá, rá, acerca do meu santuário, quando foi profanado, E acerca da terra de Israel, quando foi assolada, E acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, Eis que te entregarei em possessão aos do oriente. E estabelecerão seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e tomarão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, E dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová. Visto como bateste com as mãos, e pateaste com os pés, E te alegraste de coração em toda tua maldade contra a terra de Israel, Eis que eu estenderei a mão contra ti, E te darei por despojo as nações, E te arrancarei dentre os povos, E te destruirei dentre as terras, E acabarei de todo contigo, E saberás que eu sou o Senhor. E mesmo depois do período do cativeiro babilônico, Os amonitas continuaram sendo um problema para os judeus. A contínua oposição amonita fica evidente Na tentativa de Sambalat e Tobias Em impedir que Nemias reconstruísse os muros de Jerusalém. Tobias, naquela época, era o governador de Amon. Ainda na época de Esdras e Nemias, O povo judeu praticou casamentos mistos com mulheres amonitas, E essa prática foi duramente reprovada. Depois, os amonitas continuaram a existir, Pelo menos até o segundo século antes de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que, inclusive, A casa de Tobias continuou governando Amon durante boa parte desse tempo. Eles aparecem em algumas inscrições desse período E são citados em obras apócrifas. É dito que Judas Macabeu, por exemplo, Precisou atacar um forte exército amonita. E se você gostou de saber quem foram os amonitas na Bíblia, Deixe o seu comentário, Inscreva-se aqui no canal E compartilhe este vídeo com outras pessoas.